Música Olá, ainda temos que cumprir a UFSM, vamos provar isso hoje? A edição de hoje é especial e mostra como foi Descubra UFSM, esse grande evento aconteceu entre quinta-feira e sábado no Parque de Exposições do campus. Mostra dos cursos da universidade, programação cultural, avaliação vocacional, tour pelo campus, tudo isso e muito mais faz parte do Descubra e você acompanha agora no Jornal da UFSM. Música Algumas atividades destacaram dentro da programação geral do evento. O palco central foi espaço para a realização de apresentações culturais, o tour levou alunos para conhecer a estrutura da universidade, entender um pouco mais sobre a vida acadêmica e avaliação vocacional, que busca ajudar os visitantes na escola de sua carreira profissional. Então acabou de acontecer um show de um grupo de violão e vocal da escola municipal. João Frederico Savanhago Silveira Martins. Eu vou conversar agora com o professor orientador para ver como foi essa experiência. Para nós, para mim como professor, aos professores da escola, na direção também, a gente agradece a oportunidade, ao convite, né? E como experiência para a gente que passou e que estuda ainda na universidade, é uma oportunidade ímpar, eu diria assim, e como essa oportunidade é ímpar, a gente tentou proporcionar essa oportunidade para os alunos da escola, para que tenham essa experiência de apresentação em público, aquela coisa toda assim, para que sempre, de repente, tenhamos os futuros estudantes de música na universidade também, né? Muito importante esse espaço. E para ti, como foi? Tu que cantou na frente de toda essa gente. É, cara, é muito bom, é uma coisa muito legal, tipo, tu mostra o que tu sabe fazer, e tomara que as pessoas gostem, é o que a gente espera, é uma oportunidade, então a gente mostra o que a gente sabe fazer. Eu fico muito feliz, sabe? Acho que todos nós aqui estamos felizes. Tu já cantou outras vezes para um público grande, assim? Já, já, mas cada vez é uma nova emoção, é muito legal. Uma das atividades aqui do Descubra UFSM é o City Tour, uma parceria entre o Campos de Camobi e a Unidade Silveira Martins. Quem realiza este City Tour são as acadêmicas de gestão de turismo. Rita, qual que é a ideia do City Tour? É para eu demonstrar para os alunos que estão terminando o ensino médio, como funciona o campus, o que tem para eles, o que espera a eles, apresentar da melhor forma possível a estrutura, os cursos, e como, assim, por exemplo, eles têm muita dúvida como funciona a casa do estudante, a área da alimentação. E a Nanda, qual que é o itinerário deste City Tour? Bom, o itinerário sai do centro de eventos, onde acontece todo o evento do Descubra, passamos pela rua principal, pelos principais centros, temos algumas paradas, biblioteca, temos o Jardim Botânico também, o hospital veterinário, isso fica a critério dos alunos, e retornamos. Então, todos os principais centros, a gente mostra, vai, dependendo da dúvida do aluno, a gente vai apresentando onde fica, as áreas mais procuradas, a administração, a área da saúde também é muito procurada. Então, conforme surgem as dúvidas, a gente vai mostrando, né, é uma coisa bem interessante. E como funciona, assim, no caso, esses tours são previamente agendados, ou é só chegar ali e conversar com vocês? Não, foi tudo programado, foi tudo agendado, todos com horário, tem uma hora de tour, né, as visitações geralmente duram de 15 a 30 minutos, dependendo do local, né, então é tudo agendado. Prof, por que você escolheu trazer os seus alunos para fazer o City Tour? Bom, eu achei interessante, né, quando eu vi no site da Universidade, a Laturis, que seria o laboratório do curso de turismo, achei interessante trazer eles para fazer esse passeio dentro da Universidade, para ter uma visão geral, né, do tamanho que é a Universidade Federal de Santa Maria. Porque a gente, quando vê o pórtico, vê a parte central, não tem uma noção geral do tamanho, né, porque é quase uma cidade. Tanto para a gente que vem de fora, de cidade menor, a gente fica meio vislumbrado, tanto quanto quando tu vê, assim, tantos jovens juntos num lugar só, e a organização do lugar. E aí, esse City Tour, então, eu já conheci a Universidade, mas eu achei importante os meus alunos conhecerem, né, a grandiosidade que é a UFSM. E, Camila, o que tu achou desse City Tour? Bom, eu achei legal, porque pode ser que ano que vem a gente venha para cá, sabe? E é uma oportunidade para a gente ter uma visão diferente daqui, de perder o medo, de conhecer tudo, e se empenhar para vir para cá também, né? Aqui no Descubro UFSM, além de conhecer os cursos que a Universidade oferece, você também pode tirar algumas dúvidas sobre as suas aptidões. Aqui no teste vocacional, você pode vir e descobrir qual a sua real vocação. Vocês já fizeram o teste? Sim, já fiz o teste, gostei muito, deu os resultados que eu queria. Qual a área que tu pretende seguir? Engenharia da Telecomunicações. Bacana. E vocês, meninas? O meu teste deu História, que é bem o que eu queria mesmo, e é um teste bem interessante, porque a gente aprimora o que a gente vai fazer, a gente descobre novos cursos também, é bem interessante, eu gostei bastante. Fala um pouquinho, então, como funciona o teste vocacional. Certo, a gente está aplicando 20 protocolos por turno, né, onde os alunos do terceiro ano da preferência vêm aqui buscar esse aconselhamento. É um teste psicológico, né, da orientação profissional, mas na verdade ele não é um teste fechado que vai dar um diagnóstico para o curso específico do aluno. É um teste a uma escala mais abrangente, que vai indicar as áreas, né, que esses alunos têm mais habilidades e interesses que a gente pôde observar. E daí, após essa aplicação do teste, que é de forma coletiva, a equipe já corrige e já dá o retorno para os alunos que estão aqui esperando, né. Então, eles já vêm de forma individual, a gente chama, acabou de corrigir, a gente chama, e dá esse retorno, essa orientação, né, para dizer, ah, é determinada área, indicou mais interesse nessa área, busque mais informações, enfim, ou alguns até que não sabem muito bem ainda, não decidiram muito bem, tem alguns que já indicam, tem outros que não sabem bem ainda. Tem bastante gente que não sabe o que é. Tem bastante gente, tem bastante gente, mas tem alguns, assim, que já vêm com alguma ideia e essa ideia acaba se confirmando a partir desse teste. O Hospital Universitário também esteve presente no Descubra UFSM. O estante do USM trouxe dicas de saúde e primeiros socorros, e ainda a Caixa da Verdade, que mostra como anda a higiene das mãos dos visitantes. Então, eu estou aqui no estante do USM para ver o que está acontecendo, o que o pessoal está achando aqui do evento. Boa tarde, Helena. O que o estante está oferecendo para quem passa por aqui? Boa tarde. Nós estamos oferecendo, então, o projeto Reanima, do CCS, do curso de medicina. Ele traz o suporte básico de vida. Eu acho que a colega pode falar um pouquinho, né, sobre o Reanima. Você explica um pouquinho sobre como ele funciona. O projeto é o Reanima. Ele funciona dando instruções de reanimação cardiopulmonar em escolas, atividades com adolescentes, e ensina como é que a gente faz a massagem cardíaca no momento de colapso até o socorro especializado chegar. O pessoal vem procurando bastante aqui a informação. Está dando bastante movimento. É interessante. Chama a atenção os bonecos e, depois disso, a atividade mesmo. Todo mundo se interessa. Sempre tem alguém para contar alguma história que já aconteceu, que queria aprender a fazer. Bem interessante. Está dando bastante movimento. Bacana, então. E aqui, ao fundo, nós temos uma tela e outro estande. Aí, é com o parto, né, o renascimento, que a gente chama, é o parto normal. Depois, nós temos também o projeto da obesidade infantil, onde a gente está fazendo pesagem, medição, medindo o IMC, e dando algumas orientações sobre alimentação. Depois, a gente tem prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, com o HIV AIDS, temos também orientação sobre prevenção de hepatites, higienização das mãos, né, prevenção de doenças, então, muito importante. E todos eles, e também sobre prevenção do câncer, né, e focando para o público adolescente, né, principalmente, e orientando a doação de sangue também, que é importante, que a gente precisa, né, doar. Todos os estandes, assim, estão sendo muito procurados. Olhando aqui atrás, no momento, a gente pode ver que todos os espaços estão bem ocupados. Os jovens estão tendo bastante preocupação com os sistemas da saúde. Sim, sim, todos eles, todos os dias, assim, são muito procurados, eles estão muito atentos, né, a tudo que está ocorrendo. E a gente está bem, assim, satisfeito, né, de estar participando. E eu acho que é um bom retorno, assim, que o hospital, né, universitário, enquanto participante do Sistema Único de Saúde, traz para a comunidade, né, enfim, não é só para os estudantes, enquanto uma busca profissional, mas também para a comunidade, de forma geral, né. Eu estou aqui no stand do Hospital Universitário, e agora a gente vai conhecer a chamada Caixa da Verdade. Lígia, explica pra gente como ela funciona. Essa caixa, ela é utilizada ali no hospital, inclusive nas capacitações, nos profissionais, para detectar, para mostrar para eles se eles estão fazendo a higienização das mãos corretamente. Então, é passado um gel nas mãos, tu faz, habitualmente, como tu costuma fazer a higiene da tua mão, e aí coloca as mãos aqui na caixa. E ela vai te mostrar, então, se tu fez isso corretamente, e aonde que faltou tu fazer melhor. Posso fazer o teste? Tá bom, então, eu vou pedir para alguém segurar o meu microfone para a gente fazer a demonstração, então. Agora eu vou colocar as minhas mãos dentro da Caixa da Verdade. Vamos lá. E olha aqui, todas as partes escurecidas ali, ó, é aonde faltou uma higienização melhor. Tá bem? As partes mais clarinhas, ali, é onde ficou melhor higienizado. Está certo, vamos no intervalo. Na volta, acompanhe os estandes dos cursos e projetos no Descubra! É isso aí, estamos de volta. Os estandes dos cursos foram a principal atração, né, para a maioria lá dos visitantes. A ideia foi expor como funcionam as diversas graduações do UFSM e esclarecer também dúvidas para os estudantes que desejam ingressar na universidade. Eu estou aqui no estande dos cursos de comunicação social da UFSM e eu vou falar com o Wellington Rodrigues, que é acadêmico de PP e vai explicar para a gente um pouquinho como está funcionando aqui a organização. Oi, Wellington, tudo bem? Olá, tudo bom. E aí, o que vocês estão trazendo para o público aqui hoje? É, a temática da campanha do estande é Harry Potter e Game of Thrones e tal. Então, os flyers e toda a temática da campanha se envolve nisso, em casas, porque a comunicação social são quatro cursos. Então, cada curso seria uma casa que pertence ao mesmo reino, mas que são diferentes e, ao mesmo tempo, similares, né? Então, e o que representa cada curso aqui? Eu vejo que tu tem quatro folders na mão. Cada casa, né, seria um curso e aí seriam os animais, que seriam os mascotes, no caso, o galo para a publicidade, a raposa para o jornalismo, o golfinho, seria das relações públicas e o camaleão da produção editorial. E o que o pessoal está achando dessa ideia que é inovadora, né? É, é diferente. Ela se adapta bem ao público, que é um público jovem, o pessoal que está no ensino médio, terceiro ano, segundo ano. E o pessoal se identifica bastante. Tem gente que pede, ah, posso botar a capa, posso botar o chapéu, tirar uma foto e tal. E o pessoal está gostando. O objetivo é esse, né, e está se adaptando bem. E quais são as dúvidas mais frequentes de quem chega aqui e quer saber sobre os quatro cursos? Geralmente o pessoal, eles querem saber mais sobre, ah, o que o curso faz, qual o ramo que eu posso seguir, o campo de trabalho, é muito, é pouco. São perguntas mais frequentes, é onde se trabalha, como vou, é saturado o mercado, é isso? Tá bom, é isso. Obrigada, Wellington, bom trabalho. Obrigado. É isso aí, esse foi o estande da comunicação social aqui no Descubra UFSM. Nós estamos no curso de artes cênicas. É, e o que vocês estão trazendo aqui para o Descubra UFSM? A gente estava te imitando agora. Me imitando por quê? Porque a gente está fazendo uma intervenção de mimesi, que é uma imitação das pessoas, de sair seguindo aí quem está andando, quem está falando, quem reporta. Meu Deus, esse monte de gente. Ah, interessante. E como surgiu essa proposta? Na verdade, foi uma ideia do professor Laedio, juntamente com o professor Tiago, de Cênicas, que eles estão dando técnicas de representação 2, a gente está no segundo semestre. E aí a gente resolveu hoje, depois de uma aula, vir aqui para fazer essa intervenção aqui no UFSM. E o que o pessoal está achando aqui dessa coisa diferente? Como é que é a reação das pessoas? Eles estão adorando, porque até o pessoal lá fora, a gente estava fazendo, eles estavam seguindo a gente, achando, sei lá, que era para uma intervenção de todo mundo, seria legal se todo mundo fizesse mesmo. Poxa, legal, parabéns pela iniciativa. É isso aí. Então, esse foi o pessoal das artes cênicas aqui da UFSM, fazendo, trazendo uma inovação para o Descubra UFSM. É isso aí, Vitória Londra, do Descubra UFSM, para a TV Campos. Eu estou aqui no centro de eventos no Descubra UFSM, no estande da Química Licenciatura, Bacharelado e Industrial. E a gente está aqui com as meninas que são responsáveis por esse estande. Bruna, como é que está sendo o trabalho que vocês estão mostrando para os estudantes? A gente procurou trazer aqui para a feira alguns experimentos para mostrar para os alunos que a Química é simples e pode ser feita em casa e é encontrada em qualquer lugar. A gente trouxe demonstrações, por exemplo, de um experimento de pH, de acidez e basicidade, com um indicador de pH natural, que é o suco de repolho roxo, mostrando que isso pode ser feito em casa. E a gente também trouxe experimentos com peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, que sempre está bem próximo de todo mundo nas nossas casas. Também a gente trouxe aqui, a gente fez ontem, aqui no Descubra, essa geleia, essa geleca, que é aquele brinquedinho que as crianças adoram. Isso é feito com cola, que é um polímero. E a gente misturou com tetraborato de sódio, formou-se as pontes de hidrogênio e formaram essa geleca, que é aquele brinquedinho que suja bastante a casa. Maiara, como é que está sendo a receptividade dos estudantes? Muito boa, porque a maioria, a gente viu muito interesse pelos estudantes, pelo curso de Química, pelo fato de que a Química está presente todo o dia, no nosso dia a dia mesmo. Então, eles começaram a ter muita procura pelo curso, que nos surpreendeu bastante em relação, principalmente, ao ano passado já. Eu estou aqui no estande de Música e Tecnologia para ver o que o pessoal está achando desse estande cheio de aparelhos. O que vocês estão fazendo por aqui? Eu achei muito legal, tranquilo, porque a gente consegue ver melhor como é feito o remix das músicas, como é feita a gravação, como é feito tudo que a gente consegue, que a gente escuta no dia a dia, sabe? Como é que está tendo essa experiência de mostrar o que você está aprendendo e como é o curso? É a segunda vez que eu estou no Descubra aqui, antes era na Profitex, agora no Descubra, que a gente está mostrando o curso e está sendo bem legal, o pessoal tem curtido bastante o estande aqui. É um curso que o pessoal geralmente não conhece na área da música? É um curso novo, relativamente novo aqui na universidade, também, digamos, a nível nacional, um bacharelado em tecnologia musical é novidade. E o legal é que está tendo procura do interesse do pessoal que quer saber o que é o curso, o que é diferente, é um curso que o mercado está aberto para qualquer coisa, o aluno sai possibilitado para trabalhar em vários ramos da muita tecnologia. Vamos mostrar aqui um pouquinho, então, o que está acontecendo, como é que funciona aqui? Bom, o que a gente está fazendo aqui, a gente reduziu o que seria o estúdio de gravação e trouxe somente alguns equipamentos. Então, o nosso músico, o nosso instrumento, está no computador, cada uma das faixas, que é azul, é um instrumento diferente, e quem vem no estande pode mexer aqui na mesa digital, na LS9, e ouvir uma faixa separada da outra, pode mexer em volume, pode acrescentar alguns efeitos, e mexer na música, aí o aluno, o aluno não, o visitante faz o remix dele aqui. Está certo, e além dos cursos, os projetos acadêmicos também tiveram espaço para mostrar seu trabalho no evento. Dois tradicionais projetos do Centro de Tecnologia chamaram a atenção do público participante. Eu estou aqui no estande da equipe Bombaja do curso de Engenharia Mecânica, e eu vou conversar agora com o Frederico, que é aluno de Engenharia Mecânica, e vai nos explicar um pouquinho o que eles estão mostrando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, então, sejam bem-vindos ao estande da Engenharia Mecânica do projeto Bombaja, vinculado ao departamento de Engenharia Mecânica. Aqui, bom, vocês veem que a gente faz um protótipo de Baja. É um protótipo projetado inteiramente por alunos, que é projetado para andar em qualquer tipo de terreno, principalmente terrenos com muita lama. Então, a gente começa fazendo o nosso projeto, está aqui no banner, e depois até a nossa concepção final, que é o carro pronto. Basicamente, é isso. E o que o pessoal que chega aqui no estande está achando do carro? Chama atenção, né? Chama atenção. O pessoal gosta muito. Inclusive, a gente deu uma volta ali atrás ontem. Todo mundo gosta, todo mundo fala muito bem, todo mundo nos elogia. Isso é muito legal para nós. Isso é muito bom para nós. E qual é a importância de ter essa oportunidade de expor o projeto aqui para a comunidade? Bom, a gente... o nosso principal objetivo aqui é expor o nosso projeto, claro. Expor o nosso curso, expor o nosso departamento, inclusive o nosso colégio Cetismo lá também, que nos apoia nesse projeto. E todo o pessoal vem aqui e diz que quer fazer Engenharia Mecânica e pergunta muito. Então, a gente sempre gosta de explicar para todo mundo. É bem legal para nós. Por isso. Tá bom. Obrigada, Frederico. Agora eu vou conversar aqui com três estudantes que estão aqui no estande e, de alguma forma, se interessaram pelo curso de Engenharia Mecânica. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é teu nome? É Igor. Igor, tu pretende fazer Engenharia Mecânica? Olha, acho que agora, como nós ainda não estamos na faculdade, acho que esses projetos que o Frederico está disponibilizando e toda a equipe da UFSM abrem bastante os nossos olhos em todos os cursos, até não só no que a gente quer ou até em um curso que a gente não pensa pode estar sentindo interesse também, né? Tá bom. Obrigada. E você, como é que é o seu nome? É Yuri. Yuri, tá gostando aqui do Descubra UFSM? Tô, tô sim. Eu até tive contato ali com o Bombagem. Eu já curso Agronomia aqui no UFSM e me interessei até pelo projeto. É legal. Não pensa em trocar de curso? Não, não. Tá bom. E você se chama? Vinícius. Oi, Vinícius. E aí, tu pretende fazer Engenharia Mecânica? É, às vezes não pode ser até um curso que você não se interessa, mas é esclarecedor pra gente ficar descobrindo os novos cursos, né? Às vezes tu tá meio em dúvida no que fazer, porque agora é uma fase de transição, a gente fica, né? O que que eu vou fazer? E aí, quando a gente vê esses projetos, a gente... Bah, é um curso legal, a gente tem o contato direto, como o Igor disse. É bem esclarecedor, vale a pena vir. Tá bom, obrigada. 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 É isso aí, então. Essa foi a TV Campus aqui no estande do Grupo Bombagem. Vitória Londra, do Descubra UFSM, para a TV Campus. Eu tô aqui no estande do Fórmula UFSM pra conversar um pouco com o Lucas, pra ver o que eles estão mostrando pros estudantes que estão vindo aqui. Boa tarde, Lucas. O que que vocês estão mostrando pra galera? A gente é da equipe Fórmula UFSM. A gente... é um projeto extra-curricular, que visa a integração do pessoal da mecânica, e os estudantes que visam também, que gostam da parte automobilística, né? Temos o Baja também, que é outro projeto dentro do curso. E a gente visa... o nosso objetivo é a competição nacional. Os dois primeiros colocados da competição nacional vão pro mundial. 2012 já passamos sobre isso, já tivemos essa experiência. Ficamos em segundo lugar do brasileiro. E agora, esse ano, temos de tudo pra levar, né? O Campeonato agora é em outubro, dia 17, em Piracicaba, São Paulo. E temos de tudo agora pra levar o Campeonato. Bacana, boa sorte pra vocês. E o carrinho chama bastante atenção, né? O pessoal passa olhando bastante. É, que o pessoal que gosta da área de engenharia acaba sendo atraído pelo carro, né? Porque é um projeto de anos, né? Da equipe, e que envolve muitas pessoas de tanto da engenharia mecânica, da elétrica. Não é todo mundo que pensa que é só da mecânica, né? E aí acaba atraindo o pessoal. Bacana. E o pessoal vem perguntando mais sobre o que aqui, quem passa pelo estande? Eles perguntam primeiro a coisa que é o motor, né? É o que chama a atenção, que busca o carro ali, e fala do motor. E outra é a velocidade máxima, os dados do carro. Não chegou ninguém pedindo pra pilotar o carrinho ainda. É, o pessoal pede pra entrar ali, mas às vezes tem gente que não cabe, né? Porque o banco é projetado pro piloto. Esses foram os destaques do Descubra FSM. Nos três dias de evento, 25 mil pessoas circularam pelo parque de exposições da universidade. Em resumo, né? O Descubra foi um sucesso. Esperava-se 17 mil, veio 25 mil. E segunda-feira é dia do TV Campo Especial. O programa TV Campo Especial entrevista. O guitarrista de jazz. Gustavo Assis Brasil, formado em guitarra clássica pelo FSM. O Gustavo atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos, onde é professor de música. Ele também já escreveu três livros sobre a técnica da palheta híbrida, que consiste no uso simultâneo da palheta, da palhetada, né? E do dedilhado na guitarra. Pra palhetada híbrida, eu consigo tocar todas as técnicas que são de palheta e as coisas de dedo também. Então fica meio que dois em um, assim, entendeu? Daí o nome palhetada híbrida. Palhetada híbrida, exatamente. Então, eu não aconselho que seja a primeira técnica de um guitarrista. Eu aconselho que o guitarrista estude primeiro a palhetada sozinha, estude o clássico, a técnica clássica, depois junta os dois, né? Como é que você vai misturar duas coisas pra você não passar de uma meio capena, assim? Então, eu acho que é interessante os dois. É uma técnica mais pra intermediários e avançados, assim. Mas é... Tá dando... Como é que eu vou dizer? Os livros estão sendo super reconhecidos. Gostou? Então não perca! O nosso TV Campo Especial vai ao ar hoje, às nove e meia da noite. Bem, hoje ficamos por aqui, né? Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ofsm.br barra tvcampos. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado, atenção. E até lá!